Siga no Instagram, Bugido Cavaco, o Alagoano Estourado Em nome da fama, produções, atualizando o repertório, é a Furacão Essa mina tem a cara de safada, eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no popô, puxa o teu cabelo e a safadeza combinou Vix, eu dando na bunda da Camila ela falava Dale, 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 da, da, dale, dale, dale Quer mais? Dale, dalen, dale, da, da, dale, dale Agora bota a mão no joelhinho Joga teu porpuzão, joga teu porpuzão Joga teu porpuzão, joga teu porpuzão Meu amigo Sérgio do Paredão da Uva Fuge do capaco, o alagoano estourado Essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no popô Puxa o teu cabelo, a safadeza combinou Vixe, eu dando na bunda da camila ela falava Dale, 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 da, da, dale, dale, dale Quer mais, é? Dale, 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 da, da, dale, dale Agora bota a mão no joelhinho Joga teu popozão, joga teu popozão Joga teu popozão, zão, zão, zão Joga teu popozão, joga teu popozão Em nome da fama, produções Zero, oito, quatro, nove, 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 quatro, meia, sete, 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 um Era furacão, de repertório novo Hoje ela dá um nojo, toda descarada Fazendo deboche, parasio calcado E se mexer tu vai tomar Eu tento copiar a dona da porra Toda na hora de balançar É sentado na sequência Quica na sequência Decir na sequência É muita malevolência Decir na sequência Quica na sequência É muita malevolência 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 Decir na sequência É muita malevolência Hoje andando hoje, toda descarada Fazendo deboche, parasia calcada E se mexer tu vai tomar, eu tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar É sentando na sequência, que com a nossa sequência Desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência Que com a nossa sequência É muita malemolência, malemol, malemolência É muita malemolência, malemol, malemolência É muita malemolência, malemol, malemolência É muita malemolência, malemol, malemol É sentando na sequência, que com a nossa sequência Desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência Que com a nossa sequência Paredão, batom de rapariga Meu amigo preto, goiadelo Vem com a furacão Aê, Gabriel, vai dar trabalho, moleque É a furacão, lançando só os hits Ai, droga A novinha ficou loucona quando bebeu catuaba Encostou a bunda em mim e disse me leva pra casa Fiquei muito assustado quando ela disse assim Quando chega lá, vai ter presentinho Quando chega lá, vai ter presentinho Mas peraí, e que presente é esse? É sequência de toma, toma é sequência de pente, pente Toma pente, toma pente, toma pente, pente, pente Toma pente, toma pente, toma pente, pente, pente Toma pente, toma pente, 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 pente Ai, droga Toma pente, toma pente, pente Toma pet, toma pet, toma pet, 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 pet Pujo do cavaco, o alagoano estourado A havia ficou loucona quando bebeu, eu caduava Costou a bunda em mim e disse me leva pra casa Fiquei muito assustado quando ela disse assim Quando chega lá, vai ter presentinho Quando chega lá, vai ter presentinho Mas peraí, e que presente é esse? É sequência de toma, toma, é sequência de pente Toma pet, toma pet, toma pet, toma p-p-p-p-pente Toma pet, toma pet, toma p-p-p-pente Em nome da Fama Produções 0849 99467771 Toma, 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 toma Ai, droga Se me chamar eu vou Vem com a curacão Eu convidei as novinhas, brotei no bailão Já chegaram lá jogando o seu rabetão A social dos parça sempre gera Chama tua irmã, a prima e a colega Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebrada Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebrada Sinto, 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 sinto e vou jogando pros quebradas Sinto, 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 sinto e vou jogando pros quebradas Sinto, sinto, sinto e vou jogando pros quebradas Eu convidei as novinhas, brotei do bailão Já chegaram lá jogando o seu rabetão A social dos parça sempre gera Chama tua irmã, a prima e a colega Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebradas Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebradas Sinto, sinto, sinto e vou jogando pros quebradas Sinto, 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 sinto e vou jogando pros quebradas Sinto, 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 sinto e vou jogando Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebrada Senta, relaxa, fica só malvada O Edu mandou, tu vem jogando pros quebrada Senta, 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 senta E vou jogando pros quebrada Senta, 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 senta E vou jogando pros quebrada Senta, senta, senta E vou jogando pros quebrada 084-999-46-7771 Isso é fama, produções É a furacão de repertório novo E na vibe da lombra, ela chapa dona Se envolveu com os caras certos, então entra e não onda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante, cachorrona agora Toma de frente tu toma, de lado tu toma, de quatro tu toma Toma, toma De frente tu toma, de lado tu toma, de quatro tu toma Toma, toma E tu bota nela, vai! Bota, 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 b E na vibe da lombra, ela chapa dona Se envolveu com os cara sempre, então entra aí no ronda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante, cachorrona agora Toma de frente, tu toma, de lado tu toma Bota a mão no cara, bota, 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 bota Ai droga 0849 99467771 Fama Produções Ai droga Aê É a Furacão de Repertório Novo Achei Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Foi o Edu que comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Edu da Furacão que comeu a minha tcheca O Edu da Furacão que comeu a minha tcheca Hoje do cavaco, o alagoano estourado Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Foi o Edu que comeu a minha tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Edu da Furacão que comeu a minha tcheca O Edu da Furacão que comeu a minha tcheca 084-999-467771 Fama Produções